E mano, que momento estamos, hein cara, tipo, uma parada sinistra, a gente tá vivendo pós BDA 7 anos, parece que bugou a mente, tá todo mundo meio retardado É, como se fosse um mar de ressaca, né mano, deixa tudo bagunçado, tá ligado? Na moral, parece que você é tipo, você é louco, não dá pra entender as coisas que estão acontecendo, tá ligado? Tipo, muita coisa fascinante, muita coisa empolgante, muitos projetos por vir, coisas tristes acontecendo também Você vai vendo situações, você fala, caralho, mano, não esperava isso, mas beleza Mas enfim, uma confusão que tá acontecendo assim, né, vai na cena É louco, mano, louco, acho que estamos numa parte muito difícil, na verdade, que é pegar uma geração nova da plateia, né mano Todo mundo fala isso aí, acho que é um consenso Ontem, de novo, eu tinha a impressão de que ontem tava um pessoal mais velho, mas eu olhei de novo na frente, assim, da fila, mano Só criança, tá ligado? E tipo, difícil dessas pessoas entenderem exatamente como é que funciona a batalha, né mano Como agir ali, como se portar E acontece diversos episódios que a gente não tá conseguindo controlar, né mano, entender o público e tal Tá sendo bem, bem complicado, tipo, depois dessa popularização, mano, tipo, tudo bem difícil Tá, mano, realmente, tipo, toda semana tá sendo um experimento, tá ligado? Tipo, a gente tá tentando mudar o backstage de várias formas pra tentar atingir um nível de conforto ali Mais da hora, porque, tipo, tá foda, né Tá foda E a brisa que eu acho que nós reclamava tanto, assim, do nosso público, às vezes Ah, não, tanto, tanto, até isso O público do rap é chato, pai, não sei o quê Que público chato da porra Sim, sim E aí quando você fura a bolha, você vê que tem um público mais... Mais chato Mais doido ainda, mano Sim, tá caralho, mano Que brisa, né, viada É aquela coisa que, tipo, às vezes a grama do vizinho é sempre mais verde, né, mano Tipo, o bagulho de você olhar os artistas pop e falar Mano, os caras têm uma central de fãs que piquem A ajuda nos lançamentos, só que aí depois Chega a parte que acontece algum problema, assim A central de fãs vai toda pra tacar, jogar ódio em outra MC Tipo, essa popularização, antes da gente viver ela de fato A gente pelo menos achava Via de fora, assim, as MCs achando também Que era um bagulho bem mais Daorinha do que tá sendo, tá ligado Tá sendo bem dificultoso, mano Pra alguns MCs A ponto de fazer os caras pararem de rimar, né, mano Algumas pessoas, assim, evitarem de ir pra batalha Pelo desconforto Visão, né, mano A gente viu o que aconteceu com a Polo semana passada Nessa semana ele deu uma ressacada, assim Tipo, mano O Guri fez aquele depoimento O que aconteceu com a Polo é inacreditável, velho O Guri chegou e fez um depoimento muito foda Ontem de campeão, né, mano Na hora da entrevista ele falou que, mano Tem pessoas que abdicam das coisas Tá ligado, mano Por conta dessas paradas que Sofre, tá ligado, mano E ele tava ali pra representar o Apolo Ele falou, mano Eu falei, mano Mesmo doente, mano Eu queria muito participar por questão do ranking também Mas Foi uma forma de protesto, tá ligado, mano Pra mim representar o Apolo aqui, mano Que, tipo O que aconteceu com ele aconteceu comigo também Eu tava junto, a gente era uma dupla e Mano, eu sentia as dores Vim aqui representar ele, tá ligado E desejar forças pra ele Papam, eu falei, caralho Mano, um ato de vaia, mano Um ato de vaia é como se fosse um Vou usar essa palavra chata Mas tipo um terrorismo mental ali, tá ligado Quando o MC ele sente E depois ele some, tá ligado O cara que vai olhar, velho Ele vai achar que Ele tem poder, tá ligado Que ele, tipo, realmente conseguiu atingir Que ele amedrontou Amedrontou um pouco ali Tipo aqueles outros MCs Ou MC em geral E ele pode querer repetir essa atitude depois, tá ligado Quando ele achar que tá errado de novo Se ele não for bem repudiado Que nem o Alva fez uma atitude também Que eu acho que foi louvável O Alva foi muito imediato, né mano Quando o Mano Vai no Apolo Ele puxou o gatilho bem rápido Pra Pra repudiar o Mano Mas assim, o ato do Guri foi bonito Porque ele mostrou que, tipo Ele vai tá lá pra calar as bocas, tá ligado Tipo E o cara que Tava arrastando ele Que tem que sair fora, mano Não o Apolo, tá ligado O Apolo tem que continuar E a gente tem que conseguir Recuperar esse cara, mano Tipo, ele não pode ser um cara que vai vaiar Ele não é um cara só Tipo, é um Um, tipo Um bonde, assim, tá ligado Que não tá junto Mas é um pessoal que pensa igual Ontem teve de novo Algumas coisinhas que eu vi, tá ligado Não chegou a ponto de virar Havaia Mas tipo Quando os jurados votam contra a plateia A plateia, tipo Não fica satisfeita Assim, mano Tipo, como assim? Como assim? Tá ligado? Eu ouvi umas meninas assim Tipo, umas vozes femininas assim Ah Não lembro que momento que foi Assim Sim Mas eu falei, caralho Teve uns manos que ficaram Tipo, o terceiro round De uma batalha inteira fazendo assim Só que eu acho que a gente, mano Tipo assim A gente não pode aceitar Havaia, tá ligado Mas a gente tem que aceitar o desconforto da plateia Agora Tipo, se a gente começar a ouvir burburinho E falar assim Ah Aqueles bagulho que fica assim Beleza Você não pode falar Agora se o cara Uh For roubado Então Então, Bob Eu acho complicado essa parte também Mas tem, mano Tem, tá ligado Existe o desconforto, tá ligado Sabe por quê? Pela discordância de opinião Existe o desconforto Mas, tipo Tem que ter o entendimento E o respeito 100% Porque aí vai ter o terceiro round, mano E O cara que foi meio que vaiado ali Ou que rolou um burburinho Já vai entrar no terceiro round abalado E a plateia nem vai querer gritar pra ele também Porque a plateia acha que foi roubado E tipo, vai querer compensar no terceiro round É E aí fica Vai roubar mais ainda É, vira uma bola de neve assim De bosta, tá ligado Mas eu imaginei a situação Às vezes acontece, mano Um pique assim Tipo Quando você acha realmente Que deu muito 2x0 Mas é específico Não é um bagulho pique Nossa Toda hora acontece É um bagulho muito específico Tipo, você acha muito que deu um 2x0 E aí do nada você vê os dois Quê? E aí tipo, parece que Todo mundo junto Tipo Mano, ontem aconteceu Aconteceu com o WM Na final do regional da Leste Tá ligado? Que ele achou que o Jorginho Tinha ganho já Tava cumprimentando o Jorginho Os dois jurados votaram nele Mas tipo É isso, mano Eu também tenho minhas opiniões ali Tá ligado? Ontem teve batalhas Que eu discordei também Tá ligado? Mas eu Infelizmente Acho que Não tem como concordar em todas, mano É tão humano ali O freestyle é tão humano Tipo, são tantas variações Véi Tipo, o round é curto São 16 batalhas na noite Então 3 rounds É quase impossível Você ter a mesma linha de pensamento Que o jurado A questão é olhar Tipo, a média Ver se eles estão colaborando Ou se eles estão Atrapalhando O rolê Tipo, vamos tentar simular Sem o jurado Tá ligado? Sem o jurado Como é que seria a batalha? Acho que seria horrível Muitos emissões que estão Tendo destaque Ganhando dinheiro hoje Não estariam Porque ia estar sendo Desvalorizado Tipo Acho que Realmente Tem voto Que todo mundo vai discordar E vai dar polêmica A gente vai discutir Vai analisar aqui Na OdeiaCast Vamos chegar numa solução Para o jurado evoluir Para o próximo compromisso Sempre evoluir E tentar melhorar Porque sem jurado Eu não consigo imaginar mais Tá ligado? Não sei como é que Vocês veem A batalha sem jurado Tipo As últimas batalhas Que eu vi sem jurado Foi bem difícil Bem difícil A plateia vota muito errado Imagina se não tivesse jurado E a plateia desse jeito vai E que os MC Não iam voltar nunca mais Porque a única esperança A plateia é brigar entre si É um voto dos jurados Às vezes É, exatamente Tem MC que vem rimar Por causa que sabe Que tem o jurado E fala Mano, pelo menos Se eu mandar bem Tipo, eu vou O jurado vai votar em mim Tá ligado? Agora Se não tiver O cara tem que virar Basicamente um showman Não vira mais um MC De batalha de rima E imagina como é que ia estar hoje Já nessa era de entretenimento Se não tivesse jurado Ia ser muito ruim A batalha ia virar um circo